Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Kainan, eu represento a Team Comics Ó Camerotinha nova Stranger Comics E eu tô aqui hoje pra fazer um vídeo mais difícil Até então do nosso canal É um vídeo que eu não posso falar nada Pra quem não tá entendendo Quem me conhece sabe o quanto sou fã de Dark É minha série preferida Eu amo essa série E com exclusividade a gente conseguiu Assistir os episódios da terceira temporada De Dark, graças a Netflix Então desde já o meu muito obrigado a Netflix Muito obrigado a Marina que deu atenção pra nós Tá certo? Mas antes de eu começar a falar sobre Já se inscreve no nosso canal Já clica no sininho aqui De dar notificação Já deixa o like que ajuda muita gente Quero que vocês comentem Comentem mais nos vídeos Porque vocês não tem noção do quanto isso nos ajuda Quanto mais vocês comentam, curtem, compartilham O YouTube entende que o nosso conteúdo é relevante O YouTube vai fazer o nosso conteúdo chegar pra mais pessoas Ele vai nos recomendar pra mais pessoas Inclusive até pra você Que às vezes pode não chegar pra você na hora do nosso vídeo Que foi postado Mas vamos lá falar sobre a terceira temporada de Dark Nossas primeiras impressões sem spoilers Rapaziada, o negócio é o seguinte Dark, você que acompanha a série sabe que é um negócio complexo Mas eles bateram o recorde nessa última temporada Tá algo extremamente complexo Então se eu puder dar uma dica pra você É, assista com calma Assista pausadamente Passou um episódio, faz um break Vai tomar um lanche, vai comer alguma coisa Toma um banho Porque realmente, tá uma coisa complicada É muita informação Você se pergunta por que Bom, última temporada A gente tem oito episódios A gente tem muita pergunta pra ser respondida A gente tem muito mistério pra ser resolvido Então realmente o conteúdo é muito denso E extenso São só oito episódios Mas a quantidade de informações que são reveladas Nesses oito episódios É assim, uma coisa inimaginável Não é maçante Mas é uma coisa trabalhosa Sabe? Eu assisti tudo de uma vez E acho que no sexto episódio Eu já tava meio com dor de cabeça De tanta coisa que eu tinha visto Tanta reviravolta que já tinha acontecido Já tinha formado um monte de teoria Um monte de teoria que já tinha caído por terra E enfim Esperem reviravoltas Esperem personagens que foram muito utilizados até então Serem postos de lado Esperem personagens postos de lado Serem utilizados agora E tenho ciência de que Nem todo o mistério vai ser resolvido O showrunner da série disse que 90% dos mistérios seriam resolvidos E ele foi verdadeiro Realmente tem coisa que não vai ser respondida Vai ter mistério que não será resolvido Mas isso é uma coisa que não atrapalha a trama Muito pelo contrário O que não fica resolvido são coisas que Assim não afetam diretamente a trama Mas eu acho que são detalhes que a gente precisava saber Que a gente acompanha isso há um tempo Mas ao mesmo tempo Deixar mistérios no ar Pra interpretação Pra continuar criando teorias Acho que é um jeito de manter a série viva Tá ligado? Bom, falando um pouquinho na terceira temporada O primeiro episódio começa A terceira temporada começa Justamente do ponto que acabou a segunda Logo em sequência Então ele vai trabalhar ali Essa questão dos dois mundos Vamos trabalhar aqui com o mundo 1 e o mundo 2 O mundo da Jonas Tá vendo o que eles fazem com a gente? O mundo do Jonas e da Marta O detalhe é que é o segundo vídeo que eu gravo O primeiro deu errado E eu cometi o mesmo erro de falar da Jonas Mas ok Tem essa questão dos dois mundos E eu tava comentando com o meu parceiro O Goodnerd23 Que inclusive também tem um canal Eu vou deixar aqui nos comentários Salve Goodnerd Pedrão é nóis Mano A questão desses dois mundos Dessa dualidade Tava na nossa cara Se você reparar na introdução de Dark As coisas estão espelhadas É óbvio que a citação de dois mundos ali A gente não reparou E tem uma outra coisa que eu comentei com ele Que ele também assistiu antecipadamente Vocês vão assistir a terceira temporada E vão se situar Tem algo ali Depois da metade que acontece Que é uma coisa tão simples Que Dark é tão simétrico Que eu não sei como ninguém teorizou isso Eu fiquei abismado com uma coisa tão simples e fácil Se tornou genial Que enfim Foi o grande plot da temporada Mas obviamente eu não posso falar nada além disso Senão o processo vem a galope Outra dica que eu posso dar pra vocês É que vocês É uma dica meio óbvia Mas vocês tem que reparar Nos mínimos detalhes dessa série Porque eles vão revisitar muito Episódios das temporadas anteriores Então outra coisa importante Você tem que reassistir As duas temporadas anteriores Porque você reassistindo Você vai se situar Na terceira temporada Você vai entender melhor O que as coisas querem dizer E você prestar mais atenção Você vai entender o motivo De como as coisas acontecem Porque senão vai ficar meio sem sentido Tem muita menção Muita referenciazinha Assim Detalhe mínimo Porque Como eu falei Eles revisitam As temporadas anteriores Eles inserem muita informação nova Muita coisa nova Então como eu citei anteriormente Eu criava muita teoria E durante a temporada Eu derrubei muita teoria Que foram devidas A esses detalhezinhos Saca? Então Prestem muita atenção Assistem com calma Um episódio por vez Maratonem as temporadas anteriores Não tenham medo De assistir devagar E achar que vai tomar spoiler Se for necessário Se desliga da rede social E assistam com calma Assistem com calma Que você vai aproveitar melhor Essa série maravilhosa Da Netflix Uma dica importante também Pra você não ficar perdido Nessa questão de dois mundos Mundo 1 e 2 Mundo do Jonas E da Marta Repare nas cores O filtro Ele ajuda muito Eu comentei isso Com o de Nerd A paleta de cores O filtro Ele No mundo do Jonas Ele é um pouco mais claro No mundo da Marta Ele é um pouco mais escuro Tem alguns detalhezinhos Em questão de cor de fita De Botão De uniforme Eles são diferentes Dos mundos Pra você realmente Se situar E não ficar perdido Até porque Dark é confuso Mas a série não pode ser confusa Ao ponto de você não entender Absolutamente nada A gente só não entende 90% da série Mas isso aí é normal Tudo que eu posso dizer Pra vocês é que Ficou maravilhoso O final foi ótimo Eu citei isso no meu Twitter Era o final que eu torcia Que eu queria que acontecesse Eu só não fazia a mínima ideia De como ele ia acontecer E o modo como aconteceu Me deixou muito surpreso Me deixou Eu até postei no nosso Instagram Acabou o Dark Eu não sabia se eu ria Se eu chorava No final eu fiquei confuso Eu fiquei feliz Porque acabou o jeito que eu queria Eu fiquei triste Porque a série acabou E eu fiquei confuso Porque tiveram perguntas Que não foram respondidas E foi tudo isso ao mesmo tempo Então eu fiquei sentado Em posição fetal Sem saber o que fazer O showrunner da série Tá de parabéns Por ter construído Esse universo De uma forma Que não foi rasa Não foi superficial Foi uma coisa assim Foi uma experiência Incrível Assistir Dark Nessas três temporadas Foi Uma coisa assim Totalmente Muito bem estruturada Muito bem pensada Muito bem apresentada Então não é exagero Falar Que é o melhor Título da Netflix Com toda certeza Desse mundo Tá certo galerinha Então é isso aí Eu só tenho a agradecer A vocês A você que é inscrito No nosso canal Que curte a nossa página No Face Que segue a gente No Insta No Twitter Porque se a Netflix Mandou esse conteúdo Pra gente É porque A gente tá crescendo E se a gente tá crescendo É graças a você Então Eu quero pedir pra você Continuar dando essa moral Acompanhando o nosso trabalho Curtindo o que a gente faz O que a gente posta Tá certo? Deem like no nosso vídeo Compartilhem com seus amigos Que estão ansiosos Pela terceira temporada Comentem aqui O que vocês acham Que vai acontecer Tá certo? Eu vou ler Posso comentar Obviamente eu não posso Dar spoiler Mas quero ter essa proximidade Maior com vocês Aqui no canal Tranquilidade? Pretendo gravar Mais alguns conteúdos Pro canal Sobre Dark Quero fazer um vídeo Com spoilers Quero fazer um vídeo Falando um pouquinho Sobre o final Pretendo falar um pouquinho Sobre a cronologia Sobre a árvore genealógica Porque tem muita coisa Pra ser explorada Sobre Dark Eu amo essa série E é mais um jeito De não deixar a série morrer É continuar falando dela Tá certo? Então galerinha Fica aqui o meu Muito obrigado Pra você que acompanhou Até o final Muito obrigado A você Que nos dá essa moral Muito obrigado A minha mãe Que tossiu Talvez tenha saído No áudio ou não Mas enfim Tá certo rapaziada Obrigado de verdade Se inscreva no nosso canal Deixa aquele like Poderoso Nos acompanha Nas nossas redes sociais Tá até o link Na nossa loja aqui Camisetinha nova Olha aí Order Store É nóis E é isso aí rapaziada Fiquem na paz De Jonas E é nóis Até a próxima Transcrição e Legendas